O Zé, a pergunta é a seguinte, por que o governo Lula está dividido em dois e qual dos lados o presidente ouve mais? Bom, eu vou responder metade da pergunta e a outra eu vou pedir a sua ajuda, como um bom universitário. Todo governo, ou melhor, toda administração é envolta em intrigas. Tem disputas intestinas, com todas as acepções que essa palavra tem, não apenas em gestões públicas, mas também em gestões empresariais. Eu até falo gestões privadas, mas eu acho que podia dar uma confusão com as disputas intestinas. Agora, inclusive boa parte do noticiário brasileiro é alimentado pelas declarações em off, off the record, em que a pessoa não se identifica, de um lado atacando o outro. Isso é do jogo, a gente sabe que em qualquer gestão, em qualquer governo, isso vai acontecer. Mas o conflito entre o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está cada vez mais aberto. E rachou o governo, rachou o governo Lula, e o presidente, ao que me consta, pelo menos por enquanto, só está olhando. Eles se tratam, os dois ministros se tratam com urbanidade, teve até uma coisa menos urbana no começo do governo, no que o Haddad tomou um chá de cadeira do Rui Costa lá no Palácio e saiu sem participar de uma reunião, etc. Mas, desde então, pelo menos que eu saiba, não houve nenhuma demonstração de animosidade pública, pelo menos, entre os dois. Mas ninguém, um não convida o outro para almoçar, tá certo? Eles só se reúnem quando o Lula manda, o que já é ruim, porque são os dois ministérios mais importantes de qualquer governo no Brasil. O ministro da Fazenda, como aconteceu ao longo de todo o ano de 2023, dá o rumo, né? Diz, não, vamos fazer, as prioridades são essas, vamos aprovar a reforma tributária, vamos promover igualdade tributária, vamos fazer isso e aquilo. E o ministro da Casa Civil coordena o governo e resolve as disputas internas quando há entre dois ministérios, por exemplo, né? E, teoricamente, é quem faz a máquina andar, quem faz a burocracia andar. É a última assinatura de tudo que vai para a sanção presidencial. Então, são dois ministros que deveriam, idealmente, estar alinhados. Mas, a gente já viu em outros governos do Lula como há e houve disputas entre o ministro da Fazenda e o ministro-chefe da Casa Civil. Vamos lembrar, no governo Lula 1, a disputa entre Antônio Palocci e Zé Dirceu, por exemplo, né? Você pode até me ajudar depois a lembrar outros caras. Depois, Dilma e Palocci, Clóvis Carvalho, Pedro Malano, Fernando Henrique. Há uma tensão natural, né? Entre Fazenda e Casa Civil. A gente viu, bem claro, no Fernando Henrique e no Lula. O problema nessa gestão do Lula é que o racha, a meu ver, está aumentando e está transparecendo em todo tipo de coisa. Então, você tem desde coisas prosaicas, como o anúncio de medidas. Quem tem a prerrogativa de fazer o anúncio, a gente viu na semana passada, aquele showzinho que foi o anúncio das medidas federais lá em São Leopoldo para ajudar o Rio Grande do Sul. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, tomou o microfone e anunciou uma das ações que era do Haddad, do Ministério da Fazenda, de renegociação de dívidas, etc., etc., né? Então, tem desde coisas assim, que são inconsequentes, enfim, é só uma questão de ego, até coisas mais sérias e importantes, como, por exemplo, a demissão e sucessão do presidente da Petrobras, em que o Rui Costa estava do lado a favor da demissão do Jean-Paul Prats, e o Haddad, não sei se chegou a defender o Jean-Paul Prats, mas não estava ali junto com o Alexandre de Silveira, no grupo que queria derrubá-lo a qualquer preço, né? E isso tem implicações muito mais profundas e importantes, como, por exemplo, sobre a política ambiental do governo. Se essa gestão da Petrobras nova, que está entrando, da nova presidente, que deve ser, inclusive, oficializada na reunião do Conselho nos próximos dias, né, da Petrobras, se ela vai operar a favor e agir ativamente para explorar petróleo, abrir mais poços lá na margem equatorial, ou seja, na foz do Rio Amazonas, ou não? Ou se vai priorizar uma política de mudança, de adaptação da matriz energética brasileira, como defende o Haddad, por exemplo, né? Então, tem questões que vão além das disputas pessoais, mas passam principalmente, eu diria, pela disputa ideológica, assim, do ponto de vista do que é uma prioridade. A prioridade é botar mais carbono na atmosfera ou retirar carbono da atmosfera, com todas as implicações que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, que isso acarreta, né? Mas não para por aí, porque o conflito também está na gestão do caixa, na gestão do orçamento, na disputa para ver qual dinheiro vai ser liberado antes, qual não vai ser liberado, qual vai ficar preso, qual vai ser liberado. Por quê? Porque o Rui Costa inventou para si um problema, que chama-se PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é baseado em obras que não são fáceis de serem executadas no período eleitoral que ele tem, até 2026, a ponto de mostrar serviço e ajudar na eleição do Lula. E isso, em algum momento, vai se chocar, já está se chocando, com a política de equilíbrio fiscal do Haddad, que tenta zerar o déficit público e controlar a expansão da dívida pública. E aí fica essa briga, tem que gastar mais, tem que gastar menos, etc, etc. Então, é um negócio que afeta o governo como um todo, vai muito além da briga de egos, é um negócio que acaba determinando a eficácia e eficiência do governo. Porque se você não tem os dois principais ministros trabalhando na mesma direção, com as mesmas prioridades, com a mesma ordem de prioridades, fica mais difícil do governo ser eficaz e eficiente. É meio óbvio isso. E eu temo que haja visto o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, na Petrobras, na exploração do petróleo na margem equatorial, lá junto da Foz do Amazonas. E esse problema vai piorar cada vez mais, a ponto de o Lula precisar intervir. Eu sei que tem muita gente, o Haddad não está sozinho nessa, tem muito ministro que não gosta do Rui Costa, até pelo estilo pessoal dele, que não é exatamente muito, não faz muito jus à fama de simpatia baiana, mas tem gente até que torcia pela entrada, pela substituição do Rui Costa, pelo Edinho Silva, o prefeito de Araraquara, e, ao que parece, não está nem mais cogitado para essa função, só se fala no nome dele como presidente do PT no ano que vem. Mas, enfim, a minha disputa é essa, é mais Rui Costa contra Haddad do que Haddad contra Rui Costa, na minha opinião, hoje, pelo menos. E, ao que me consta, o Lula não tem chamado o Haddad para as reuniões no Palácio Matutinas, a famosa reunião das nove, que nem sempre é as nove, mas que ficou conhecida como reunião das nove, a qual o Rui Costa comparece todo dia. Então, acho que o Rui Costa, hoje, tem mais o ouvido do presidente do que o Haddad. E o Haddad também não é muito de se autoconvidar, né? Ele fica esperando ser convidado. E isso, talvez, também prejudique o acesso dele ao ouvido presidencial. Mas eu queria a tua ajuda enquanto eu tento formular uma resposta para a pergunta, Kennedy. Pois é, tem muita gente no PT que acha que é necessário uma reforma ministerial, mudar alguns ministros palacianos, que o Lula precisar avarejar um pouco os pensamentos, ouvir mais gente fora dos que estão lá no Palácio com ele, né? E o Haddad seria um deles. Dentro do PT tem muito apoio o Haddad para isso. Hoje, o Haddad, com raras exceções, é uma unanimidade no PT como alguém que, se o Lula não pudesse ser candidato à presidência da República, nunca seria ele. O Rui Costa, como você informou aí, falou, ele não é campeão de simpatia. Nem entre os ministros, nem entre a bancada do PT. Mas o Lula gosta dele. O Lula acha que ele tem um estilo parecido com o da Dilma, acha que ele resolve os problemas, que ele é muito trabalhador, que ele é focado, e ele está fazendo o que o Lula quer. O Lula também tem um estilo meio de governar por divisão, né? Ele estimulou também um pouco aquele conflito que havia entre a Dilma e o Palocci, entre o Zé Dirceu e o Palocci. Ele gosta um pouco de ter isso. Ele acha que o Haddad... Dividido para reinar, né? É, dividido para reinar, né? Que aí o Rui Costa vai para hoje. O Lula, ele sabe que a responsabilidade fiscal tem que ser obedecida, né? E tem procurado bancar o Haddad nesse sentido. Eu não vejo... A imprensa também às vezes retrata como se o Lula e o Rui Costa quiserem destruir a parte fiscal do governo. É uma tensão também, porque você falou, tem o PAC, o presidente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o Haddad está empenhado nisso. O Haddad esteve lá como presidente, participou das reuniões. Então, mas acho... Cresce no PT um desejo de que ocorra uma reforma ministerial. Mas acho que isso só vai acontecer depois das eleições municipais. O Lula está querendo chutar essa bola para frente, tocar no Rio Grande do Sul agora e em questões econômicas, é. Muito bom, Kennedy. A sua enquete já está no ar? Quer que eu leia aqui, não? Por favor, manda a ficha aí. Ficou assim. Pergunta é, quem está por trás da aproximação entre o ministro Alexandre de Moraes e o governador Tarcísio de Freitas? Kennedy, Garcia, busca aproximar Tarcísio e Alexandre de Moraes, público. Temer também está por trás das negociações. É verdade. O problema é que as duas são certas. As duas estão corretas. As duas estão corretas. Vamos ver qual vai ganhar, então, aqui. A minha ficha... Isso. Passa, Zé. Kennedy, para a pergunta... Qual é a disputa que está no governo? Quem Lula está ouvindo mais? Disputa de Rui Costa com Haddad cresce, divide o governo e Lula reticências. Não, tira reticências do Lula aí. Disputa de Rui Costa com Haddad cresce e divide o governo. Vamos ater a isso. Fica por aí que está bom por hora. Olha só, Vera Moreira Figueira. Rui Costa me parece um trator. Aquele linha política do PT é ele pertence. Ele é do grupo majoritário dentro do PT, do campo majoritário mais ligado ali a quem tem maioria dentro do partido. E tem uma linha direta com o Lula. Anastácia Perboni. Todos iguais um dia se unem. Cristina Franco. Cristina Falasco, desculpa. Sou Haddad desde criancinha. Tchau. Tchau.